Chepão, chepão, esse Brown eu também tô de ouro, deixa um aqui pro teu amigão, mas rapaziada, depois do Nexus começando, a semana 8 do CBLOL começou de professor com a Red, fazendo a tarefa de casa, porque venceu uma Liberty e agora reassumiu o topo da tabela, rapaziada, mais uma vez. Pois é, né, eles tão querendo provar que eles querem manter nesse primeiro lugar, mas uma coisa vale destacar, que não foi um jogo tão limpo assim, foi aos trancos e barrancos, também teve a equipe da Luz contra o Fluxo, que acho que foi a grande zebra do dia, e acho que foi todo mundo comentando sobre o dia ser uma grande zebra, eu acho que essa aqui foi a grande zebra. Pois é, rapaziada, na sequência do dia então, a Laude conseguiu a sua vitória contra a Cade, que por conta desse último confronto da Fúria, fica numa posição mais perigosa dentro da nossa tabela, e a NTZ também conseguiu ser aquela zebra e ganhar contra uma pingame que vinha embalada, pra muitos tinham o melhor LOL do nosso cenário atual, e conseguiu uma vitória muito boa ao time da NTZ. Então, professor, um dia hoje que pelo menos duas grandes surpresas tivemos, né, o Fluxo perder e a Pain também perder. Pois é, foi um dia de muitas surpresas, cara, eu não tava esperando que fosse desse jeito, acho que contra a equipe da Pain me surpreendeu bastante justamente pelo fato de que a gente tava esperando, foi o que você comentou, você cravou, Takas, de ter o LOLzinho mais redondo de todos e ainda assim conseguir abocanhar uma vitória, mas eu acho que é interessante pra Pain nesse ponto, acho que buscar essas melhoras agora pré-playoff assim, eu acho que é crucial, já que eles já estão classificados. E a nossa classificação ficou da seguinte forma, ficou desta maneira com a Red Keynes reassumindo a sua ponta na tabela, porque conseguiu ganhar seu jogo e a Pain acabou dropando a deles. E o Fluxo também, com a sua derrota, ficou ali ponto a ponto com a Laude, o nosso top 4 tá ali certinho, o NTZ consegue uma gordurinha um pouco maior da relação de ficar de fora desse top 6, e com a derrota da Cade, a Fúria tá começando a chegar e é boa que a Cade abriu o olho, porque eles ainda jogam entre si dentro do campeonato. Pois é, eles jogam no próximo sábado, vale ressaltar, e acho que uma coisa que é importante é que a VKS demonstra muita inconsistência, principalmente quanto aos piques do Gravitale, acho que quando ele não tá com esses campeões tipo N, que consegue fazer esses engates, consegue editar o ritmo do jogo e ele fica preso em side lane, cara, eu senti que eles não conseguem criar absolutamente nada se ele não tá proativamente chamando as jogadas. Ô Tite, vamos ali que eu quero fazer uma pergunta pra ele, Zai, parabéns pela vitória. Tu tem alguma coisa com o champion que tem grab, irmão? O teu pike é enjoado, o teu blitz mais ainda, o que é esse negócio com o champion de grab, paizão? Então, esse jogo aí, eu não esperava nem um pouco jogar de blitz, né, tipo, eu acho que eles fizeram um plano assim, pra tirar a mesona de conforto, porque eu tava de, eles baniram o pike, depois baniram os dois bonecos que eu ia jogar, flexaram a Hell e pegaram o Rakan, que é o que eu ia pegar, então eu nem esperava pegar blitz, mas é um boneco que eu jogo bastante desde o último split, tem bastante conforto, então eu tava bem confiante pra jogar. Ele já começou falando o draft inteiro, então já coloca na tela aí pra gente relembrar, que a gente ia te perguntar o porquê de aparecer esse blitz, mas professor, quando você viu ele, você ficou, pô, o time da Kabum também trouxe uma calista, precisava de um pouquinho mais de snowball, apareceu esse blitz no finalzinho lá do draft, e o restante até que parecia tudo ok, tudo ok, até aparecer também a Cassiopeia lá no topo, né? É, pois é, a Cassiopeia não tava esperando nem um pouco, eu achei a questão do blitz realmente pela falta de pique, acho que se você tá com uma kai, você quer uma campeã pro ativa, e a maneira que o Gucci atua pelo mapa, principalmente pela parte baixa, eu achei super justo, então a gente viu como o blitzcrank tendo uma pressãozinha, consegue rodar o mapa de boa, mas gostei muito dessa Cassiopeia, e acho que não conseguiu mostrar muito do jogo, porque eu acho que o jogo saiu muito do controle por causa do blitzcrank, por causa do blitzcrank, né, que até buguei, mas eu acho que é um campeão que consegue ter muita efetividade, se encaixado no cenário. E o Betão, ficou surpreso, Zay, por aparecer essa Cassiopeia no topo? Porque você falou um pouquinho já da sua pull, que foi bem afetada, e o Betão nesse caso? Ah, eu acho que não era algo que a gente esperava, mas a gente tinha a ciência desse pick dele, mas eu acho que ele não ficou surpreso, porque ele já tinha estudado bastante também, ele. Veio estudadinho o Betão, então, que tá jogando bastante Champions AP, né, gosta bastante de Kennen, esse Rumble também, parece que caiu com uma luva nas mãos dele, né, professor? Um jogador importante aí pra sequência da Flore no campeonato, a Flore que ainda busca a entrada nesse top 6, o Betão tá sendo um jogador que, tá sendo criticado, mas que ainda assim faz bons jogos. Pois é, eu acho que no começo do campeonato muito falava sobre ele só jogar de tanque. Xante, Pop, eu acho que muito era dito só sobre isso. E a gente tá vendo que ele tá conseguindo diversificar a Champions Pool dele, trazer campeões diferentes, beleza, Kabum não é o melhor dos times aqui nesse CBLOL, nesse split, mas ainda assim, tá conseguindo fazer boas performances, o jogo de Kennen dele também foi muito memorável, então, tô gostando do que tá sendo mostrado. Zay, o jogo foi uma construção, como a gente pode ver pelos números. O que que aconteceu ali pra você dentro de jogo? Aonde que as coisas começaram a ficar esquisitas? Porque parecia que tava indo clean, tava indo clean, você e o Guti tavam acertando tudo, e aí a Kabum começou a gostar um pouquinho mais, a Cassiopeia tava crescendo. O que que deu de errado pra vocês ali dentro de jogo, vocês estavam na comunicação? Ah, eu acho que foi a nossa tomada de decisão, eu acho que a gente poderia ter feito esses escolhos mais fáceis, assim, pra fechar o jogo. Eu acho que a gente optou por tentar jogar muito no Baron, assim, mas talvez a gente poderia ter botado, tipo, o Baron Morn, assim, ter optado pelo Drake, e eu acho que foi decisão atrás, decisão errada, assim, a gente não se comunicou muito bem nas horas das fights, assim, e eu acho que saiu um pouco do nosso controle, mas eu acredito que se a gente melhorar o fator, tipo, finalizar o game, assim, vai ficar bem fácil de jogar os próximos jogos. Eu não senti o que faltou, vocês tentarem controlar um pouco mais visão deep na jungle e tentar beitar um pouco mais esses pick-offs, ao invés de só estar trabado direto? Você acha que talvez não poderia ser um controle melhor? A maneira como vocês setam o mapa pra colocar a visão? Ah, eu acho que com certeza, eu acho que a gente tava meio indeciso entre o que a gente queria fazer, que é o pouco que tá acontecendo, mas eu acho que se a gente conversar bem, a gente consegue melhorar isso bem fácil. Porque esse primeiro barão, a gente separou, Zay, justamente, tava muito dependente dos seus greves pras coisas acontecerem, então, coloca aí pra gente, produção, o primeiro barão aos 20 e poucos minutinhos ali, que o time da Fúria foi buscar, deu o primeiro puxão, depois começou o objetivo, e as coisas começaram aí dessa forma, né, pra vocês, Zay? Ainda precisava de acertar um pouco mais esse DPS e tudo mais, só que todas as jogadas, elas eram muito originadas por você andar pra frente, você tava muito confiante nesse blitão, cara. Uhum. É, eu acho que a gente poderia ter feito isso mais vezes mesmo, eu acho que seria bem mais fácil se a gente tivesse jogado mais visão, aí eles não iam conseguir nem entrar no terreno, como o professor falou, eu acho que a gente reconheceu mal também essa janela, também por não ter praticado muito o boneco. É, né, você treinou de blitz já com esse time assim, alguma coisinha assim, ou foi na surpresa total? Uma vez só, uma vez só. Porque vocês jogaram até que bem, né, professor, nesse caso, velho? Jogaram muita bola. É que o blitz é aquele pick que pode estar na carta, na manga, mas tem dias que não encaixa, eu acho que encaixou muito bem. Acho que a partir do momento que todo mundo tá com o decision making dia, e todo mundo compreende que tem que fazer o blitz ficar muito mais fácil de executar. Ainda mais num jogo que você tá todo setado. Se eles conseguem colocar visão, conseguem controlar com o pink, conseguem fazer a equipe entrar mais vezes, fica muito mais fácil de você conseguir gravar e ter menos reação pro adversário desviado. É, foram três puxões ali que a gente viu nessa jogada que a gente separou. Primeiro ali na T2, depois outro na REL, depois outro pra finalizar. Então o Zai conseguiu jogar bem demais, garantiu o primeiro barão. O jogo estendeu um pouco mais, a gente falou aqui um pouquinho, que a Kabum começou a gostar, mas no final da partida, aos 30 minutos, o time da Kabum acabou perdendo seus jogadores e a Fúria mais uma vez partiu em direção ao objetivo e conseguiu garantir aí, Zai. Um jogo que era importante pra vocês, obviamente vocês estão na busca ainda pelos playoffs, aqui agora acho que foi um dos poucos greves serrões do jogo, mas beleza, foi uma partida que não foram ameaçados também, né, Zai? Acho que vocês ainda tinham controle, erraram um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas eu não senti ameaça nenhuma. O que vocês estavam comunicando, assim, nessa hora? Era só execução normal? Tinha alguma ameaça que vocês estavam muito de olho lá? Eu acho que a gente queria forçar mais barão pra lutar, assim, mas eu acho que talvez eu tenha sido a melhor escolha. É porque a gente tava bem confiante, a gente tava forte também, a gente queria lutar e eu acho que é uma forma pra atrair eles no barão, né? E eu acredito também que o conceito do Blitz é bem parecido com o do Pai também, acho que é por isso que a gente não teve muita dificuldade, né? Mas eu acho que é isso, eu achava que era mais porque a gente tava mais forte, mas a gente poderia ter sido... E o MVP é teu logo, né? Vamos falar, vamos ser logo sinceros? Ah, eu mereço isso. Não tem como enrolar, né? Esse daí não tem como enrolar, não. A tua Nami é enjoada, o teu Pai que é muito bom e o teu Blitz também, cara. Parabéns, Zaizinho. Tá jogando muita bola, então pode colocar na tela aí, professor, a gente nem considerou outro nome, né? O Gute começou bem, mas não teve como usar e simplesmente cravou. Pois é, a gente até comentou do Tutsi também durante a partida, sobre como tava a questão dele durante o jogo, mas ainda assim, acho que a grande cara dessa partida foi justamente o Zai. Sem o controle que ele fazia, ele tá presente nos objetivos e conseguindo conduzir aí a equipe da FURIA a conseguir o controle pra executar esses pick-offs, não seria possível essa vitória, então acho que ele mandou muito bem, mas claro, também como o mesmo Zai destacou, a questão de como o mundo tá bem conectado e todo mundo tem um bom decision making fez toda a diferença. É teu segundo MVP, Zai. É, o segundo. O segundo, o primeiro foi de Pike, né? É, era pra ter sido o terceiro se a gente tivesse ganhado contra a Luz. É, era aquele Pike também, se eu tava forte, velho. Pois é, você tem um negocinho com esses campeões de greve mesmo, vai começar a ficar mais de olivista aí. Zai, restante do campeonato da FURIA, amanhã vocês pegam a Laude, ainda tem Cade, tem Liberty, a disputa por entrar no top 6, ela é real, a NTC ganhar hoje complicou um pouco, né? Porque abre uma margenzinha maior pra vocês chegarem neles, mas ainda tá bem realidade, cara, ainda tá bem possível essa classificação de vocês, especialmente contra a Cade. O que você acha dos próximos confrontos de vocês aí, Zaizinho? Ah, eu acho que não vai ser fácil, obviamente. Eu acho que também a Cade, por exemplo, tem uma jornada meio difícil pela frente. A gente vai enfrentar eles, eu tenho uma expectativa bem alta, assim. Eu acho que a gente vai conseguir pegar essa vaga, assim, principalmente contra a Cade. E acho que é isso. pra você, professor. A FURIA tem essa vaga com uma grande possibilidade, cara? Porque ainda tá difícil, o caminho é complicado. Pois é, eu acho que depende dos jogos de amanhã. Eu acho que tudo vai dizer em como as equipes vão entrar pra essa última semana do CBLOL, porque eu acho que amanhã consegue definir muita coisa, eu acho que amanhã é um bom termômetro pra equipe da FURIA ver o nível que eles estão, porque a equipe do Laude tá bem grinada, e acho que se eles conseguirem fazer uma boa partida, eu acho que eles têm muito boas condições, porque eu acredito que eles estão mais consistentes que a equipe da VKS. Eu acho que a VKS não tá sendo tímido de conseguir chegar nas playoffs, sendo bem sincero. Ainda tem a Cade, ainda tem a Libert, tem a Laude, então a FURIA tem vários confrontos, e eu queria fazer uma outra pergunta pra você agora, já da parte de cima da tabela. Tem alguma coisa que você pode dizer pra gente do porquê que hoje tanto o PEN quanto o Fluxo que vinham, cara, numa crescente absoluta, terem perdido os seus jogos, o nível não é tão distante assim, porque parecia, aos nossos olhos, de que o PEN e a NTZ tinham claro gap, mas não, na verdade não. Foi draft, foi alguma coisa, o que você pode dizer pra gente? Eu acho que pra mim, pra PEN assim, foi um pouco draft, eu acho que, eu não vou tirar o mérito da NTZ, eu acho que eles jogaram muito bem, eles são uma equipe bem boa, mas eu acho que o fator do draft da PEN pra mim assim era uma boba relógio por eles estarem com o AD, porque eu fui ver o draft deles, eu também não gostei muito do Trando, mas eu acho que todas as equipes são muito boas assim, eu acho que talvez uma derrota assim, outra não vai mudar nada pra PEN, eu acho que eles são um time bem sólido e bem bom, então eu acho que essas derrotas assim vão mais ajudar eles pros playoffs. E pro Fluxo, professor, porque o time também vem embalado, amanhã tem esse confronto, jogo da semana entre PEN e Fluxo, todo mundo achava que os times iam chegar amanhã ganhando, mas hoje vão chegar na derrota. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a equipe do Fluxo normalmente eles caem justamente nesses confrontos mais fáceis, botando aspas aí, mas eu acho que é realmente um bom momento pra se perder, eu acho que pras duas equipes, tanto pra PEN quanto pro Fluxo, justamente você consegue dar fixo nos problemas, a PEN foi mais draft, eu acho que é uma coisa que a torcida gosta de metralhar o John Ray, mas ainda assim, acho que eles conseguem acertar as coisas e a equipe do Fluxo, a gente sempre lembra de inconsistências que eles acarregam durante o caminho, mas eu acho que agora é um bom momento pra conseguir essas melhoras, já que eles estão com o Fluxo quase garantido, a PEN já tá garantida. Justo, justo, pra vocês aí, PEN e Fluxo amanhã, o que você acha desse nosso jogo da semana? Você vê a PEN ainda com certo favoritismo, o Fluxo é um time muito perigoso, eu tenho muito esse sentimento de que os times tem um certo medo do Fluxo, mano. Ah, eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que os dois times estão muito consistentes, muito bons, mas eu acho que vai dar bem, eu acho que eles estão bem mais encaixadinhos assim e como a minha opinião foi a questão do draft, eu acho que amanhã eles vão vir melhor pra esse confronto aí. É, então tá aí, rapaziada, o Zay cravou o palpite dele pro jogo da semana de amanhã e a gente tem agora o nosso resumão do Takas, então traz a vinheta pra nós aí, Rosilhão. Então é isso, rapaziada, a Red Canis volta pra ponta da tabela porque garantiu a sua vitória contra a Liberty Academy. O time da Red conseguiu uma vitória graças a Aegis com esse Ivern dele que continua sendo o grande jogador desse time, chama a responsabilidade e a Red, fazendo sua tarefa de casa, reassume a ponta da tabela. A Red tem vários confrontos pela frente que são considerados sim os favoritos, então se fizerem assim a sua tarefa, se fizerem a sua parte, devem permanecer como líder do campeonato. Não pode balançar demais não porque continuar no topo da tabela é importante demais. Já no segundo confronto do dia a gente tinha um hype absurdo no fluxo, só que o sonho laranja, rapaziada, o sonho laranja continua vivo. O Lava fez uma partidaça com essa Tristana, o Ranger de Trash também conseguiu posicionar vários grebes, salvar os seus aliados e permanecem ainda sonhando com essa vaga nos playoffs. É um sonho difícil, é um sonho complicado, mas é um sonho que ainda existe, meu caro GSTV. Terceiro confronto do dia, Laude fez a parte deles graças à dupla da LEC, Robô e Tinoz. Esses dois, vai chegando o playoff, eles começam a jogar melhor, eles começam a cravar, eles começam a chamar MVP. Rapaziada, não dá pra duvidar desses dois jogadores cravaram essa vitória e o Tinoz foi o grande destaque mais uma vez com essa LeBlanc nas mãos deles. Quarto confronto do dia, o clássico que, rapaziada, surpreendeu, tá? Surpreendeu muito porque a NTZ conseguiu uma vitória com V maiúsculo em cima da Penzu. A Pen veio com composição de bastante dano físico, com uma Trissana na rota do meio, um NAR no topo, o Trandall e um Afelius. E o time da NTZ simplesmente dominou muito graças a ele, Ninja Kiwi e a civir dele tava um ponte. Todo ultimate que o NAR vinha era o Spell Shield na hora, no momento exato e a NTZ consegue essa vitória, fica próximo ao top 4, mas ainda mais distante do top 6, que é um ponto fundamental. A NTZ ainda não conseguiu entrar nos playoffs na nossa era das franquias, então a torcida quer muito isso e pra finalizar o nosso dia, vitória do time da FURIA que também quer entrar nos playoffs do CBLOL. A gente tá quase acabando a etapa regular e com uma partidaça dele, Zayzinho de Blitão, teleguiado, conseguiram chamar essa vitória pro time da FURIA. Amanhã tem um confronto perigoso contra a Laude, mas permanecem fazendo a parte dele. Se ganhar amanhã, já complica bastante a Cade, já que perdeu no dia de hoje. Então assim foi a nossa rodada. Amanhã tem jogo da semana, PEN contra Fluxo e eu quero agradecer ele. Zay, parabéns pela vitória e o seu recadinho amanhã, jogo complicado pra vocês, mas que tem que ganhar, né velho? A gente vai ganhar, a gente tá vindo bem confiante aí, eu acho que a nossa semana de treino foi boa e eu acho que a gente vai ter um bom resultado, uma boa partida. Professor, vamos ver os jogos de amanhã então? Vamos com o que eu tô animado. Além de PEN e Fluxo, tem outros jogos, rapaziada. A gente começa o nosso dia com Los Grandes e NTZ, dois times que venceram no dia de hoje. A gente abre o CBLOL com esse jogão. Na sequência, a Red continua naquela semana, professor, de fazer a tarefa de casa. Ganhou da Liberty hoje e amanhã enfrenta a Kabum. Pois é, eles têm que ganhar esse jogo, é claro, e na sequência vai ter a VKS contra a Liberty também, que a VKS vai vir na obrigação de ganhar, mas se vierem nessas inconsistências, a coisa vai apertar. E como você mesmo comentou, tá? Caslaudi contra a FURIA também, que é um confronto de provação pra FURIA. Vamos ver se a semana de treino que o Zay comentou aqui vai render pra bastante pra eles. É, e o Fluxo, que nunca ganhou da PEN, enfrentam eles amanhã no nosso jogo da semana. Você não pode perder o nosso depois do Nexus. Vai ficando por aqui, então não perca que amanhã é um dia daqueles, rapaziada. Tem jogo da semana, esse confronto de Los e NTZ, eu não tava dando muita coisa, mas a gente começa com esse jogão. Então a gente encerra aqui o DDN, esse dia de CBLOL, restam apenas três rodadas. Uma boa noite pra vocês, domingão a gente tá de volta. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri